Fala galera, beleza? Professor Jean Zevedo tá passando aqui, cara, pra avisar que a partir de segunda-feira nós vamos ter aí o intensivo pra VUNESP. Provinha quarta-feira, cara. A gente vai fazer umas lives muito legal abordando todo o conceito geográfico aí pra vocês que cai na prova da VUNESP. Ó, a dica é o seguinte, cara. Ciências Humanas, bomba na UNESP. Então fica de olho, a partir de domingo já vamos divulgar aí os horários das nossas lives. Não perca a oportunidade. Canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Abraços.